O assunto é produção, estamos hoje com Marcelo Coelho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Jax? Marcelo é saxofonista, um dos grandes saxofonistas desse país, e professor de música, é um ativista cultural, você faz bastantes coisas, várias áreas. Mas, por favor, se apresenta um pouquinho, como que você se apresenta para as pessoas? Essa é uma das perguntas mais difíceis que você tem que fazer. Como que eu me apresenta para as pessoas? Aliás, eu tenho um irmão que é de outra área, da área do mercado financeiro, e quando ele tenta me apresentar aos amigos, é sempre um problema, porque ele não sabe exatamente o que eu faço, e eu tenho uma dificuldade. Mas, acabei encontrando uma solução, que é o seguinte. Como você falou, a minha carreira é um pouco, ela é extensa, eu trabalho em várias frentes. A frente do instrumentista, tem a frente do compositor, arranjador, tem o educador e tem o pesquisador, e para amarrar tudo isso, tem o empreendedor. É isso que acaba amarrando. Como instrumentista, eu tenho vários CDs já gravados, são dez CDs gravados, seis gravados fora do Brasil. Além de participações com orquestra, sinfônica, apesar de eu ser um músico de jazz, eu já fiz duas estreias de concerto com saxofone e orquestra e tal. Bom, enfim, tem um lado de instrumentista bastante ativo. Como compositor, arranjador, eu já escrevi um livro, lancei um livro, que foi um fruto do meu doutorado, que é o meu processo de composição. Onde eu uso Gramani, enfim, umas coisas assim. Legal. Umas coisas rítmicas, a harmonia modal do Ron Miller, umas coisas assim. Como educador, eu dou aula na Faculdade de Sousa Lima, sou coordenador da pós-graduação em Música Popular lá, e tenho feito masterclasses, entre outras coisas fora. Como pesquisador, eu já concluí o pós-doutorado em Música. Quer dizer, eu fiz graduação em Música Popular na Unicamp, mestrado em Jazz Performance, na University of Miami, doutorado em Composição na Unicamp, e pós-doutorado também nessa área de Composição na USP. Caramba! Bastante coisa. E o empreendedor que tem que dar conta disso tudo. É aquele cara que tem que organizar todas essas frentes. E todas essas frentes, para mim, de alguma maneira, são as frentes de trabalho. É o que eu tenho como produto para oferecer do meu trabalho, como o Marcelo Coelho. Não é focado só em uma coisa ou outra. Mas o lado empreendedor é o que me organiza dessa maneira. É isso que funciona para mim. Legal. Mas eu acho que é uma característica do músico moderno. Esse moderno, quer dizer, contemporâneo, de hoje. Não sei qual é a palavra. E porque cada vez mais, outro dia, conversando com o Nelson Faria, ele explica que ele tem várias caixinhas. A gente tem que ter várias caixinhas. Exato. Ou a outra versão é não deixar todos os ovos na mesma cesta. E é importante ter isso. Porque, às vezes, tem férias na escola, você não pode dar aulas. Às vezes, você está só tocando nas safras do mercado. Então, fazendo isso, você equilibra. E também, eu imagino que uma frente ajuda a outra. O que eu aprendi com essas frentes é que, de alguma maneira, todas elas estão interconectadas. E todas essas frentes se abriram sempre por uma facilidade que eu tenho de capitalizar as oportunidades. Então, por exemplo... Explica isso. Quando eu fazia faculdade, universidade, Unicamp, eu descobri que tinha a bolsa de estudo. E eu precisava de dinheiro. Essa bolsa de estudo era para produzir um trabalho, como se fosse um pequeno trabalho escrito. Uma pesquisa acadêmica, o que eles chamam de iniciação científica. Em função dessa iniciação científica, eu fiz, eu precisava do dinheiro, mas eu descobri que tinha um mercado importante ali. Porque eu nunca tinha aprendido tanta música, eu pesquisando um assunto de qual me interessava. Em função disso, eu descobri que tinha a bolsa para estudar fora do Brasil. O que ninguém, meus amigos, sabiam, porque eles estavam mais preocupados em tocar. Eu também estava tocando, mas eu fazia esse trabalho. E aí, eu fui atrás disso e acabei indo parar nos Estados Unidos, fazendo um mestrado em Jazz Performance na University of Miami. Com bolsa do governo, tudo pago. Eles pagavam a minha passagem, pagavam um salário para eu viver, pagavam a tuition da universidade. E aí, em função dessas oportunidades, também sempre capitalizando as oportunidades, eu tive acesso a vários músicos lá, que hoje ainda são meus amigos, que abriram uma série de outras frentes de trabalho. Quando eu retornei ao Brasil, em função desses contatos todos, eu consegui outras oportunidades, outras oportunidades que me abriram as portas, por exemplo, no Sousa Lima. E do Sousa Lima, eu entrei para ser professor da faculdade que estava começando. Então, assim, tudo foi gerado a partir de oportunidades que eu sempre me deparei, eu sempre capitalizei essas oportunidades, eu sempre tomei a frente para que essas ações acontecessem. Então, eu tenho 10 CDs gravados, 6 fora do Brasil. Bom, isso aconteceu porque o Sousa Lima tem um departamento internacional que faz uma série de ações fora do Brasil com outras escolas, com bênus e tal. Só que esse departamento não existia. Ele foi criado em função de uma ação que eu fiz para a escola e que gerou frutos para a escola. e ele falou, bom, então a gente precisa de um departamento internacional e você é o diretor. Foi o que o diretor me disse. E aí eu assumi o departamento e comecei a viajar. Com função de uma ação que trouxe benefícios para a escola. Aí eu comecei a viajar nesses festivais, congressos, em contas de escolas de jazz. Aí você conhece uma série de músicos, diretores de outras escolas e aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Existe um mercado muito grande de músicos de jazz, que não são os músicos da primeira linha de festivais. São músicos de ponta, mas não necessariamente são a primeira linha de mercado. Mas que eles continuam viajando e fazendo turnê e tudo da seguinte maneira. Fazem as suas colaborações artísticas, o cara viaja, lá ele é recebido pelo outro músico que recebe na sua casa, que arma uma série de gigs, que dá aula, masterclass nas escolas e tudo mais. Normalmente esse músico já tem milhas ou a escola dele paga a passagem. Aí, na sequência, o músico vai para o país do outro, fica na casa dele e tal. É exatamente assim que eu gravei os CDs. CDs na Argentina, dois na França, na Escandinávia, com essas colaborações artísticas. Isso funciona demais. Esse é um conselho que eu dou muito aos alunos, ou às pessoas que vão lá do grupo, falam, eu quero tocar na Europa. Eu falei, cara, se você não tem público na Europa, você não vai tocar na Europa. Na Europa, fora do país. Mas agora tenta fazer parcerias. Todo mundo quer tocar no Brasil. Então, traz o grupo lá e fala, gente, agora me devolva o favor. E aí, usa o público do cara, ajuda ele a mostrar até o público. Então, você fez isso. Vamos dar novos bons. Você foi muito na escola do DJ NoCood, que é uma escola espetacular, um centro de música de DJ NoCood, com dois caras super legais, que são o Bando Vassurice, o André Charlier, pianista e baterista. É um belga e um francês, na verdade. O André é belga. E, pô, eu sou muito fã deles. E são dois outros caras que eu queria muito entrevistar. Infelizmente, isso vai ter que ser em francês. Porque eles também são pioneiros para mim. Eles montaram aquela escola. E eles têm uma gravadora, eles têm um estúdio. E eles são esse tipo de cara, exatamente esses nomes que você falou. Eles tocaram com um monte de gente. Eles tocaram com o Maestrano, o Campo de Leitrano. O Plot de Leitrano é uma mega estreia do Jazz na França. Mas não sou tão famoso assim. Mas eles trabalham o tempo todo. O tempo todo. O André tem um excelente estúdio na casa dele. E ele grava os projetos dele por lá. Que é o que eu já gravei agora, que lançou o segundo. Aliás, está aqui na minha frente. O primeiro que a gente gravou foi esse aqui, Paris-São Paulo. Legal. E o segundo foi Paris-São Paulo 2, que tem também a participação do Cisão Machado, do Rubinho Antunes e do Lupa Santiago, que são os brasileiros. E a participação do próprio Didi. Ele participou dos dois discos e tal. Mas eu conversando com o André, eu perguntei, como é que você e o Benoar trabalham? Vocês são muito conhecidos e tal. E ele contou a história de como é que eles começaram a trazer os americanos para gravar com eles. Que foi um tremendo sucesso. Uma coisa que não acontecia. Conta isso, que é muito legal. Ele me contou também, mas vai lá. Exatamente. O primeiro músico que ele trouxe foi o Kenny Garrett, que foi um cara grande. Tocou com o Miles, aquele último grupo do Miles, o Live de la Villette, que é espetacular. Tocou com o Michael Jackson, Kenny Garrett. Exatamente. E aí ele marcou uma gig no Sunset, em Paris. E era uma coisa que não era comum, trazer um ícone do jazz americano tocando com um grupo, com os franceses e tal. Ele marcou numa casa importante, a casa lotou. Na sequência, eles gravaram no estúdio do André. E aí, com o lançamento, o Garrett voltou para o lançamento. Ele falou, olha, foi o melhor investimento que a gente fez, porque a gente abriu as portas. E a partir daí, os americanos, quando vão à França, eles já fazem essa conexão com escolas. Eu sei porque, quando eu estava no departamento aqui do Sousa Lima, eu recebia direto e-mail de americanos que vinham tocar aqui. Falavam, olha, a gente gostaria também de dar um masterclass, dar um workshop. Faz parte do pacote. E aí, eles falaram que o canal ficou muito aberto. Aí, depois, vieram vários outros. Jerry Burgonze. Sim, eles fizeram bastante com o seu ícone. Vários, vários. ele falou que é assim que funciona. E o último, ele falou que o último que encontrou agora foi o David Lipo, que já sabia do canal. Ele falou, olha, eu quero tocar com vocês. Ele quer dizer, antes deles convidarem, o Lipo já se colocou assim, eu quero tocar com vocês. Eu já ouvi o disco de vocês com o fulano, com o ciclano. Eu quero tocar, eu quero, vamos ver o que a gente faz. Então, isso é o que eu chamo de capitalizar as oportunidades. E você falou de investimento, duas coisas sobre isso. Para quem não sabe, o Sunset é um clube de 80 lugares. É o equivalente do Jazz B em São Paulo. Realmente, foi um investimento, porque para trazer o Kenny Garry para o Sunset, eu acho que eles botaram um dinheirinho aí, porque não vai ser o caché do Sunset que cobre o Luiz. Mas, como você falou, é um investimento. Então, vocês pegam um retorno e foi um baile de um investimento inteligente, porque depois eles fizeram um monte de turmas com ele e abriam realmente a porta. Uma coisa que eu falei uma vez com o Benoan, eu falei, mas por que vocês estão fazendo tudo isso e tudo? Pô, vocês não são chamados em todos os cantos? Aí ele falou, já, até os anos 90, 90% do meu trabalho era o telefone tocando. 10% era eu pegando o telefone e ligando. Hoje em dia, é o contrário. É 90% de eu pegando o telefone e 10% do telefone tocando. Então, se você não pega o telefone para tocar, para convidar o Kenny Garrett, para montar uma escola com um puta departamento de jazz que chama o jeito do mundo inteiro, montando um estudo e tudo, a coisa não acontece. Isso aqui, o dia que ele falou isso, eu falei, uau, muito importante. E tem mais, o André me contou, a gente saiu para andar naquela floresta ali que ele mora, naquela região maravilhosa, ele foi fazer uma caminhada no meio da floresta e ele falou assim, e tem mais, eles ligam para os mesmos festivais de jazz que eles tocaram um ano anterior, desligam no outro ano e falam, estamos com trabalho novo. Não, mas vocês tocaram aqui o ano passado, mas o trabalho é muito bom, você precisa ir e tal. Aí ele falou, e os caras acabam comprando de novo no outro ano. O Charlier, o Benoit Charlier, o André, eles acabam comprando, então assim, parece aquele, eu tenho um tio que é revendedor e ele passa na loja do cliente dele há 30 anos toda semana. Mas isso é a dica básica de velho, isso que eu falo para os alunos. Eu tenho um cara que já comprou um café com o cliente e conversar, se ele passar um mês, um outro vai passar lá. Então, ele precisa ser lembrado, é isso que, e o André faz isso da mesma maneira, todo ano com trabalho novo, eles estão sempre gravando, eles estão oferecendo para os mesmos festivais novos trabalhos. E não quer dizer que ele tocou, ele não pode tocar no outro ano seguinte, é um trabalho diferente. Ele comentou isso, eles trabalham demais, eles trabalham muito, viajam muito. Pois é, e eles têm esse negócio também, tem uma coisa que na França é legal, que a gente não tem tanto, no Brasil, ele ajuda do governo para viajar, mas tem um monte de músicos que não vão tentar fazer isso. E eles vão lá e tentam, tem que fazer dossiê, que nem o Edital do Link, não é a coisa que você, tipo, você é um domingo, ir na praia ou fazer esse dossiê, você prefere ir na praia. Mas, só que eles viajam o mundo inteiro com isso. Então, a primeira vez que eles falam no Brasil, a gente falou, já, a gente fechou esse negócio, as passagens compagas, se você não quer fazer um show assim, para a gente fazer lucro. Eu falei, como assim? e falei, não, a gente quer tocar com o legal, eles falaram, quem são os caras legais, a gente quer tocar com eles. Aí eu apresentei o Daniel Alcântara, porque eles tinham um grupo com trompete, foi super legal. Mas é isso, assim, é isso que eu falo também para o pessoal do blog, o negócio é liberdade, te dar uma liberdade gigantesca. Hoje em dia, eles são o motor da história, então, muito legal. E você está nessa onda, então, de reproduzir esse modelo, ver para você. As coisas começaram dessa maneira, eu sempre capitalizei as oportunidades. Então, por exemplo, eu gravei três CDs na Argentina, com três grupos diferentes. A primeira vez que eu fui para lá, em 2008, os brasileiros nem iam. E eu fui tocar no festival de jazz, La Plata, The All, nesse festival, assim, coisa de cinco anos seguidos. E lá, eu conheci vários músicos da Argentina, dentre eles, do Rodrigo Domingos, que eu gravei este CD. Os outros dois não lançaram. Nunca ouvi para mim. Pois é, o Rodrigo Domingos deve ter uns 30 CDs gravados. É um saxofonista sedacional, muito bom, o cara produz bastante. E a gente gravou uma formação, que são dois saxofones, baixo e bateria. E aí, fomos tocar no Teatro San Martín, que é como se fosse um sesqu instrumental onde é gravado, filmado, show e passa na Argentina e no Chile. E saiu, inclusive, uma reportagem na Rolling Stones, da Argentina e do Chile, sobre esse grupo de jazz que o curador, que já está lá há 25 anos, com um programa chamado Jazzologia, ele nos condecorou. assim, foi uma surpresa. Eu cheguei lá no início do show, a gente recebeu uma comenda do Ministério de Cultura da cidade de Buenos Aires com uma colaboração artística, cultural, de vanguarda dos dois países, irmãos Brasil e Argentina. Eu fiquei assim, eu fiquei completamente surpreso com isso. O cuidado e o valor que eles dão para isso. A Argentina se tornou para mim um dos países mais interessantes, para se tocar. Porque a plateia é uma das plateias mais educadas. Eu toquei em vários lugares do mundo, eu tive essa oportunidade, mas a Argentina é assim, ver o espanto enquanto eles são educados, enquanto eles consomem a sua música, enquanto eles compram o seu CD. Eles têm uma cena musical, um mercado musical profissional, que lembra bastante o americano, só que proporcionalmente menor em questão de dinheiro. As rádios funcionam, tem uma grande audiência de rádio, tem gravadoras, os músicos de jazz têm gravadoras, eles gravam, tem público que consome. O que a gente chama de couvert artístico, lá eles chamam de entrada para o concerto. Então, eles respeitam e eles não gostam de conversa, seja o jazz club que for. Uma vez, eu tocando com o Rodrigo, eu falei, hoje não tem jeito. Tinha uma mesa só com executivos, os caras tinham saído de trabalho e estavam jantando. Esses caras não vão parar para ouvir um jazz de vanguarda. Na hora que começou a tocar, os caras viraram para frente do palco, abaixaram a gravata, assistiram, assistiram. A Argentina está aqui do lado, é barato, tem um mercado enorme e a gente tem uma sincronicidade enorme. Então, isso é uma outra coisa que eu falo também para os alunos, gente, param de olhar para tão longe, tem uns caras do lado e falam quase a mesma língua. Claro que não é, mas muita gente não fala francês, é muito mais fácil entender o argentino que o francês. E tem um outro país também que tem uma demanda musical enorme, é a Colômbia. A Colômbia tem uma cultura afro enorme, muito grande e tem um número de escolas de música enorme. Então, como eu sempre faço essas viagens, essas tours ligadas às escolas, onde você dá masterclass e tal, a Colômbia se tornou um país quase que obrigatório para ir. O Benjamin Talby descobriu a Colômbia já faz tempo. É um país riquíssimo, vale muito a pena conhecer. O Benjamin é nosso bandeirante, né? É. Eu fiz uma torneia com o trio com a gente Paquinha de Ribeira, lá tem um circuito de jazz. Gente, dica de primeiríssima para quem é músico de jazz no Brasil, gente, a Argentina tem um circuito de festival de jazz, você faz um contato, eu fechei cinco shows em teatros. Maravilhoso. O trio com a gente fez um piano bom, né? Acho que teve Steinway três dos cinco shows, um não teve, porque o negócio era em Pasto, lá no meio da montanha, o cara estava trazendo um Steinway de Bogotá, acho, mas teve um problema, mas o trato quebrou, aí o cara mandou o técnico da Steinway para reformar o Deno Teatros. para a gente, tá lindo. Preocupar, falar com o jazz como assim, falei, pô, é lindo. Um outro país também que agora eu estou indo em agosto, como solista de uma Big Bang, é o Peru. Ah, isso eu não conheço ainda. o Peru tem uma cena pequena, mas tem uma cena que está crescendo. No Sausalima, o nosso maior número de estudantes internacionais são peruanos. Ah, que interessante. E lá, tem duas escolas, duas universidades de música que tem um número enorme de alunos. Quando eu estava lá, eu quis saber, uma delas é a UPC, que seria a PUC daqui, eles têm um departamento de música super moderno, um lugar super moderno. E eu falei, mas por que esses alunos vão estudar música? Tem mercado para todos eles? Quando eles saem da escola, eles trabalham, falaram, sim, porque eles estão criando o mercado. Oh, que legal. Aí, ou seja, aí é quando você entende mais uma vez que quem cria essas oportunidades ali são... É você mesmo. É isso que aconteceu. Muito legal. Então, esse circuito da América do Sul aí é um circuito que eu tenho aproveitado e tenho usufruído bastante. E a música brasileira é queridíssima no mundo interno, né, também. E a música da América do Sul também, obviamente, né? Exatamente. Outra dica que você está dando, que é o Milerno, que eu também... Eu falo de duas coisas para os caras do Diário. Para eles, você tem que ter um workshop pronto. É. O workshop é um negócio super legal. Você vai num festival, se você consegue oferecer ou obedecer um workshop, é um negócio, é um plus a mais, né? É um valor adicional. É. Outra coisa também é que se você dá aula, tem grandes chances que os caras que você está formando vão te chamar no dia, né? O que aconteceu, por exemplo, eu sou muito amigo e fã do George Garzoni, que é um cara que formou zilhoso de músicos, você sabe. Eu chamo ele três vezes para tocar comigo, duas vezes na França e uma vez no Brasil. O Liedmann é um cara que também chama do mundo inteiro, o Jerry Burgos é um cara que chama do mundo inteiro. Enfim, os americanos têm muito esse pensamento, que é uma coisa que eu acho que é muito inteligente, né? Isso funcionou demais para mim, Jacques. Eu trabalho muito com a parte rítmica do gramâneo, isso virou assim o central da minha música, né? E quando eu fui aos Estados Unidos, eu fui fazer mestrado com dinheiro do governo, aquela coisa toda, como eu disse, já tinha descoberto as bolsas, fui atrás da bolsa, ganhei. Quando eu cheguei lá, eu já estava fazendo, trabalhando com essas coisas do gramâneo, eu já levava as minhas composições. Aí eu mostrei para os professores lá. Os professores gostaram. Uma vez, aí o Liebman foi dar um workshop, e aí ele queria ouvir os alunos tocarem, e o professor pediu que eu trouxesse a minha composição para eu tocar com os alunos para o Liebman ouvir. E aí ele ficou muito interessado naquela rítmica, aquela coisa meio quebrada, uns polirritmias e tal. Mas eu não tive tempo para conversar com ele, ele queria saber, ele falou, venha no meu workshop, que é um workshop de saxofone que ele dá sempre agora no mês de agosto, para 10, que o saxofone vai se fechar. Aí eu fui. E é assim, de manhã, de tarde e de noite, e ele me deu uma manhã inteira para eu apresentar isso, apresentar as composições para todo mundo praticar os exercícios e tal e tal. Bom, aquilo para mim foi uma grande surpresa. Bom, aí eu fiz isso e tal, passou um tempo, voltei para o Brasil, quando eu já estava me organizando para gravar meu primeiro CD, ele me liga e fala, estou indo ao Brasil tocar com a jazz sinfônica. Falei, pô, mas quando é que você vem aqui? Ah, eu chego numa segunda-feira e vou embora no sábado. Eu queria que você me apresentasse, me mostrasse agora, pô, calma, aquele seu material rítmico que você usa. Claro, tal. Eu falei, inclusive, eu vou gravar um CD. Falei, quando? Eu falei, na segunda-feira. Falei, na segunda-feira, eu falei, é, mas eu vou embora no sábado. Falei, pô, que pena que eu vou no sábado. Eu falei, que pena? Fiquei assim, será que ele estava pensando em participar do CD? Eu já fiquei assim, né? Aí eu falei, bom, mas a gente vai ter um concerto, vai ter uma gig antes para poder esquentar o som. Ah, eu vou. Você vai na gig? Vou. Bom, mas a gente também vai ter um ensaio. Falei, então eu vou. Aí quando eu liguei para os músicos, falei, o Lieberman está vindo para o ensaio porque ele quer ouvir essa música. E ele não só foi no ensaio, como ele foi na gig e tocou. E ele acabou escrevendo na contracapa do meu disco. Bom, por causa disso, ele falou, venha para o festival de jazz, de Siena, na Itália. E lá eu também gostaria que você apresentasse na Associação, no Encontro Internacional de Escolas de Jazz, esse seu trabalho rítmico. Aí eu falei, nossa, com todo prazer. Aí eu apresentei lá nesse masterclass, tinha escolas de jazz do mundo todo. A Berkeley, a Julia, assim, o Conservatório de Paris, estava todo mundo. E eu apresentei esse material e as pessoas ficaram muito interessadas. Nessa eu conheci um, estava presente um baixista irlandês chamado Ronan Hill fora. Não conheço. Pois é, ele é muito famoso no meio do jazz na Europa, principalmente nos livros de modulação médica, umas coisas, tudo voltado a ritmo. A gente conversou e falou, bom, vamos criar, então, uma associação internacional de estudos ritmos, para a gente se encontrar uma vez por ano em algum lugar do mundo para ver o que cada um está fazendo. Que legal. no ano passado, a gente teve o nosso sétimo encontro internacional lá na New School, Univorce. Eu estudei. O Martin Miller, que você deve ter conhecido bem, já nos conhecia, já sabia o que estava acontecendo. E olha, a quantidade de frutos que deu, de músicos tocando, discutindo, uma coisa que me interessa, quer dizer, parece uma coisa muito acadêmica, mas não é, porque é o que está acontecendo no jazz agora em termos de estruturação musical. Mas como é que eu posso capitalizar isso de uma maneira que, além de estar discutindo isso com outros músicos, isso possa virar trabalho para mim. Então, o meu material já é conhecido por esses músicos. Tinha músico da Austrália, Índia, todo ano tem músico de todo lugar nesses encontros. Todos sabem o que eu estou fazendo, já conhecem a música que eu estou fazendo. E o ano passado, eu tive a chance de mostrar esse livro, porque o meu doutorado virou livro. Uau! Esse livrinho, sobre esse negócio e o ritmo. Que legal! Aí eu apresentei esse livro, só que ele ainda está em português. Foi aí que um cara falou, cara, escreva isso em inglês e manda para cá. Inclusive, o Martin Miller falou, você tem um professor aqui, o Rory Stewart, talvez você tenha. Sim, muito bom. Ele vai tirar seis meses de sabático, você consideraria vir e ficar no lugar dele nesse curso de ritmo que ele não conseguiu a bolsa, que o Rory não conseguiu a bolsa e acabei que não foi. Então, assim, isso foi capitalizando. Sempre é a situação de estar capitalizando. Nesse caso, era capitalizando um conteúdo do qual eu exploro musicalmente. Que começou lá atrás daquela história da bolsa nos Estados Unidos, Exatamente. Começou lá atrás. Então, isso é uma outra dica também que eu falo. Eu vejo assim, estudando com os americanos Garzoni, um exemplo disso, esses caras existem um negócio que eles são bons, mas eles não são um pouco bons. Eles são muito bons. O Garzoni, o negócio dele é triad. O triad é uma loucura, parece que ele bota numa máquina de lavar, assim, uuuh, 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 uuuh. Tem o Hal Galper, que foi o meu grande mentor também lá, que o negócio dele é ritmo e aquele forward motion, que ele fala, que é um jeito, um jeito de pensar harmonia bebop. Aí tu vai ver o Liban, o Liban é o... O que seria o negócio do Liban? A harmonia tonal, aplicada na improvisação, e claro, também domina muito o saxofão do soprano, que é uma coisa que ele não é todo mundo que faz isso. Tu vai ver o Ari Honey, que é um cara que domina as matching modulations, as modulações rítmicas. Enfim, tu vai ver cada cara, o Phil Markowitz, que é um cara da harmonia incrível, moderno e tudo, cada um deles tem um negócio que eles mandam muito naquele assunto, né? Exato. Eles viram especialistas naquela história e são chamados para contar aquela história. Eles não procuram... Isso que é um brinco, o Garzão não procura ser um cara... Ele gosta, ele admira muito os tanguetes, mas ele, se for uma bosta nova, é terrível, né? Porque não é o forte dele. O Liban tocando... Não sei... O Liban é sempre o Liban. O Liban é o que acontece, né? Isso é engraçado. Mas é isso que eu falo que é a chave do negócio. E você achar seu estilo e não ter medo de ir com o negócio, porque os caras vão te chamar para isso, né? Mesmo que o negócio pareça fechadão, assim, na verdade, se você é muito bom naquele assunto, você vai ser chamado no mundo inteiro para aquele lado. Sempre tem um nicho de mercado. Você tem que saber trabalhar esse público, né? E criar outros. Porque não é porque o cara não conhece o que você faz que necessariamente ele não goste. Então, a gente tem que estar sempre oferecendo o que você sabe, o que você conhece para que as pessoas possam começar a apreciar. Eu acho... Esse lado meu, empreendedor, me fez entender que eu preciso apresentar a música e o que eu faço da melhor maneira, da maneira mais simples possível para todos. Não existe para mim uma pergunta idiota, sabe? Quando alguém que não é músico me faz uma pergunta. Eu já vi uma certa arrogância de músicos, assim, quando alguém que não é músico chega e faz uma pergunta meio ignorante porque ele não conhece. Agora, ninguém vai fazer uma pergunta ignorante se ele souber que a pergunta é ignorante, que é uma pergunta imbecila. Você não quer fazer papel de bobo, de palhaço. Mas se um cara chega e te pergunto uma coisa muito simples musicalmente, é porque no mínimo ele abriu uma abertura para que você explique alguma coisa do que você conhece. Já é super legal. E ali já é a entrada. O que eu percebo é que nós músicos, a gente não sabe se comunicar com as pessoas de, por exemplo, que tem acesso, que tem dinheiro, que tem tudo mais. Fica sempre uma... um gap. desse lado tem as pessoas que eventualmente colocam dinheiro na música e olham a música. Do outro lado tem os artistas. Os artistas não têm... Eu acho que é o contra eles, que eu acho que é péssimo isso. Exato, mas se a gente olhar de maneira separada, distante, eu me colocando fora de um ou de outro, eu vejo os artistas como uma classe que não tem uma visão de lucro, não tem essa percepção, é uma classe que não entende de gestão, porque ele, às vezes, vive de subvenção de governo e que a subvenção, melhor que seja bem-intencionada, ela atrapalha a gestão. Ele tem essa presença em função disso. Do outro lado, está uma pessoa que tem dinheiro, mas que não consegue olhar a cultura como um segmento de mercado de dinheiro, que gera receita, ele só vê como marketing, como divulgação da marca dele, mas que ele não vai ganhar dinheiro com aquilo. E eles olham os artistas como um profissional que não consegue entender a receita, quanto ele ganha, o trabalho dele organizado enquanto empresa. Nós, artistas, a gente não se olha como um CEO da nossa própria empresa. E esses braços todos que a gente poderia fazer. Então, conversando, foi o início da nossa conversa que você falou, fala um pouco do que você faz, eu disse que a minha dificuldade de dizer, a minha dificuldade de falar o que eu faço é justamente para esse público. para esse público que fala, ok, te dá uma chance, vai, quem é você? Agora fale na minha língua, para que eu possa entender. Então, eu sempre busquei isso, isso me facilitou demais, o acesso a várias frentes, várias áreas, sem necessariamente estar vivendo fechado numa caixa, aquele lado do artista fechado na nossa obra. entende? E olha, eu vou te falar que eu mais aprendo com isso do que só ficar fechado dentro do meio do mundo dos artistas, porque tem uma série de outras coisas. Com certeza. Principalmente olhar o nosso trabalho de maneira empreendedora, de maneira como empresa. Eu não vejo o que eu vendo é o meu trabalho. Eu tenho nome e sobrenome que é uma marca, então, eu vendo o meu trabalho e tenho que estar no mercado para vender, é assim que eu entendo. Não, eu sou, bom, você está pregando o próprio, já, já, Eu pensei no quadro e rezar a missa. Eu fiquei vendo assim, quando eu morava nos estados, eu morei um ano, eu fiz um ano na New School, mas depois de trazer, trabalhando com os caras, os músicos lá, eles têm uma empresa, até o músico do tipo do Rui Bianca que tem uma empresa, mais óbvio, mas o o Chai Maestro David, que é um pianista, que seria o Paulo Brago, o Fábio Torres, ele tem uma empresa no nome dele, né? E o baterista também tem uma empresa no nome dele, ele tira as taxas, no final do ano ele olha assim, ah, eu gasto de tanto de pele, não sei o que, blá, 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 ele tem o clube da novela. Uma coisa que eu aprendi com os americanos na universidade, que isso mexeu comigo, todo músico é um network de trabalho. Sim. E assim, não importa o gênero musical que você faz, não importa. Eu me lembro de músico que eu conheci na estação de metrô, um cara estava chegando em Miami, que eu morava em Miami, ele me viu com o instrumento, ele estava mudando para a cidade, precisava trabalhar, aí ele se aproximou, falou seu baterista, morava em Nova York, tal, não sei o que, trocamos telefone, uma semana depois ele me ligou, tudo bem, estou ligando para saber como é que está, tudo bem e tal. Eu cansei de ver os músicos se ligando, nem tanto conhecidos, mas para ser lembrado. Então, cada música é um network de trabalho. Sim. E claro, você tem que ser organizado, trabalhar, chegar no horário, fazer a sua parte. Isso para mim foi uma revelação, porque músicos de rock, músicos de baile, não importa, da um network de trabalho. Você nunca sabe... Do maior que o mercado é tão agressivo, tem o negócio de club date, que seria a evento. Os caras falam, você nunca sabe, todo mundo faz club date, o Michael Braco, que fazia club date, o livro, mas no livro dele, a biografia que eu aconselho para todos os músicos de jazz, aquela biografia é fantástica. Ele fala também, no começo de fazer a club date, com o baterista do Bill Evans, o baixista do Miles Davis, até hoje mesmo, hoje a gente está gravando, tem o Makoto Ozoni que está tocando, o Jen Divers que está tocando com ele e o cara do David Letterman, do Tonight Show, não sei qual, enfim, o cara que trabalha na TV também, ele toca jazz, enfim, não tem... Tem que fazer coisa, gente, tem que trabalhar. Tem que fazer, tem que trabalhar, é sempre assim. e foi com eles que eu aprendi essa capitalizar as oportunidades. Você nunca sabe com quem você vai encontrar e você nunca sabe o que esse cara vai estar fazendo amanhã. Isso. O próprio Sousa Lima aqui, o grupo que entrou, foi isso, foi um puxando o outro, puxando o outro daqueles amigos do passado. Que, ah, sim, esse cara, esse cara, assim, sabe? Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. Legal. E eu vejo isso, muitas pessoas têm interesse em comunismo, porque, é muito, pensar em dinheiro. Eu vejo como uma grande, um grande compartilhamento de conhecimento, de network. Eu sempre falava, alguém falava, você tem um contato desse cara, o diretor fiscal, toma um contato. Se você é legal, eu vou parecer um cara legal que passou o contato do cara legal, né? Então, eu acho que a gente tem mais que compartilhar, divulgar os amigos, tudo isso faz parte do grosso negócio do bem. Me falo uma coisa, a dúvida que muitos alunos têm no meu curso é como a gente organiza o dia? Quando a gente faz escola, não sei quem, composição, como que você organiza o dia? Você tem dicas de organização, como que você faz isso? Você já ouviu aquele ditado, se você precisar de ajuda, chame os ocupados? Não. Porque eles, certamente, vão saber organizar os horários para poder te ajudar. entender. Olha, eu uso ferramentas, plataformas digitais. Legal. Para organizar o meu dia. Então, eu uso principalmente o Osana, já estou te falando o tipo de... Ah, legal. Asana, né? Asana, exatamente. Asana. Eu uso o Asana para as metas que eu tenho que fazer, algumas coisas de metas que eu tenho que cumprir. Eu uso o Agenda do Google. Isso é, para mim, é bíblia. Todo dia eu abro, está lá, inclusive nos quadradinhos, está lá dentro que eu tenho que fazer naquele momento, naquele dia, naquela hora, por exemplo. Eu uso, por exemplo, o Cia Pipe. Cia Pipe é de venda. Ah, eu não conheço isso, Como que é? Cia Pipe. Cia Pipe. Ok. É uma plataforma que eu pago R$20 por mês, que é para a empresa, mas que você faz um follow-up banco de empresa. Então, prospecção, contato, visita, venda, fechamento, isso é para shows. Ah, que legal. Que bom. E aí você pode ter um banco de dados enorme. Eu vou deixar o link porque essa daí eu não conheço. Depois que eu passo o link eu vou botar lá na descrição. Que legal. E tem outras ferramentas que eu vou acoplando para também não ficar completamente... Então, eu fico muito amarrado nessas ferramentas e me organizo. Inclusive dentro dessas ferramentas eu coloco a hora do estudo, o saxofono, e tudo mais. E o que isso me ajuda é que eu fico com a cabeça mais leve. Eu não fico assim o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu faço isso e tal. Eu tenho tempo de estudo. Aquilo que a gente estava no workshop do Sebastião Vidal e ele falou olha, o cara que se organiza e ele tem uma programação para os próximos três anos ele tem mais tempo para estudar o instrumento. O que ele sabe o tempo que ele tem para trabalhar e fazer e tal. Então, é dessa maneira que eu me organizo para fazer tudo. Agora, o Lipman me deu uma dica uma vez. Oba! Dica de Lipman de bom. É o que? Mas, assim, a dica dele não foi uma dica do que fazer mas uma coisa conceitual. Quando eu fui fazer o curso com ele lá e tal ele me convidou para almoçar na casa dele aí eu falei puxa, agora é a hora que eu tenho para fazer aquela pergunta de um milhão de dólares. Porque, à medida que eu fui conhecendo o trabalho dele eu fui ficando impressionado com a quantidade com a produção dele. Ele deve ter uns 500 CDs gravados. Não sei quantos livros. Ele tem uma... E no mês ele toca com gente super diferente também. Ele vai tomar com o pianista italiano da Itália e depois vai na Rúdia e no Estados Unidos. A Mais vai estar aqui no final de junho agora, viu? Ele vai estar aqui no seu... E também tem uma organização das escolas de jazz. É uma coisa absurda o que o Lipman faz. Quando ele era mais jovem que ele tinha... Antes de tocar com o Mais eles fizeram uma... uma associação chamada Free Free Life. Eles fizeram 300 gigs no ano. Ficava o Michael Gregg. Daí eles abriam todos os espaços em qualquer espaço eles entravam para tocar. Bom, aí eu... Isso é o cara. Então, quando eu conheci o cara que... Esse cara que não para quando eu fui almoçar na casa dele eu falei o Lipman como é que você faz? Essa é a pergunta aí que você organiza tudo. você toca você escreve e tal. Ele falou assim eu sei aonde está um clips dentro do meu escritório. Se eu precisar de um clips eu levo dois segundos dez segundos para pegar o clips. Se eu levar três minutos foram três minutos que eu perdi de produção de trabalho que eu poderia estar fazendo nessa hora. Aí eu achei aqui um tanto radical assim no início mas depois eu compreendi. Eu compreendi que se você tem isso organizado você tem tudo organizado na verdade você está facilitando a sua vida. Existem essas ferramentas todas dessa organização. Por isso que eu consigo dar conta de tudo isso. Gravar o CD escrever um livro agora eu estou traduzindo um livro. e está aqui no estúdio e tomando conta e agora eu estou com o meu masterpiece que chama-se Heitor de quatro meses e se imagina o tempo do meu filho O que? O que? Você está o que doido? O meu masterpiece minha grande obra chama-se Heitor. Ah, tá bom. E tem quatro meses que está em casa quer dizer mais uma eu tive que botar na agenda e remanejar tudo isso. Mas essas ferramentas e algumas outras que eu tenho usado que me ajudam. É assim que eu organizo o meu dia. Legal. Para quem não conhece o Asana é o Project Manager é um negócio por exemplo você fala eu vou gravar um disco aí você vai cortar em pedaços já para gravar um disco eu preciso compor. Aí você vai dizer e aí você usa aquele negócio que eu sou muito fã nesse lugar por exemplo Smart Gold de botar traços e metas e sem isso você fica perdido eu fico super mega estressado eu não sei onde eu vou. Aí você fala por exemplo eu vou compor até tal dia o negócio vai te lembrar você vai ver se você completou a tarefa até tal dia e tudo aí vai te lembrar você vê então você abre um negócio e você vê o que você vai fazer eu acho uma paz. e uma outra coisa que me ajuda que é acima disso tudo são os canvas os canvas que é criado agora que é aquele cara do esse cara aqui é no contrário porque o livro é eu não conheço isso não isso aqui é um livro voltado na construção do que eles chamam de canvas então o canvas é onde você vê todo o seu potencial e business de trabalho que produto de valor você está oferecendo o que você oferece de valor que é diferente nessa nesse canvas enfim dá para pesquisar através desse livro você monta todo um trajeto olha esse é o meu produto de valor e esse produto de valor é para esse mercado esse potencial de pessoas e como é que eu chego nessas pessoas quais são os canais para chegar nisso e quais são as atividades que eu tenho que fazer quais são os parceiros dessas atividades e quais são os o bem material para que essa atividade funcione e como é que eu tiro o dinheiro disso e qual é o custo disso e como é que é a relação do cliente é mais ou menos isso esse canvas as grandes empresas usam isso e hoje eu tenho visto acompanhado que os conservatórios na Europa nos Estados Unidos principalmente na Europa eles estão ensinando isso nos conservatórios de música então eles pegam um grande artista as aulas é mais ou menos isso você aprende a fazer um canvas só que isso é voltado para a empresa isso é voltado para o mercado financeiro e aí você chega tem um músico agora tem um cara que está ajudando os músicos mais ou menos faz o papel que você tem feito aqui no Brasil mas ele é um pouco mais acadêmico e ele vai nos conservatórios e faz com que os alunos façam canvas de alguém que seja muito famoso como é o nome dele vamos citar o nome dele o nome do o nome do autor desse livro daí do canvas chama-se Alex Osterwalder depois eu vou colocar um link também legal Osterwalder ok o músico eu vou ter que mexer aqui o músico que está fazendo isso na Europa que tem chama-se músico eu não sei como que seja músico estou abrindo aqui o site dele ele tem um site The Music George com Tommy Darker Tommy Darker depois tu me passa a gente coloca também o link em baixo para quem quer saber mais o que ele faz o que ele está fazendo com os alunos desses conservatórios eles pegam esse modelo de canvas criado pelo Alex Osterwalder e eles pegam um artista seja a Madonna e ele analisa como é o business da Madonna por onde que ela anda porque uma vez que acabou as gravadoras que o mercado da música a governança desse mercado não está mais nas gravadoras não são elas que decidem agora está na mão do artista os artistas precisam aprender a empreender e ter uma conta desse mercado e ver como é que ele capta dinheiro disso tudo de todos os lados o canvas ajuda o cara a olhar isso de uma maneira mais ampla então você pega um artista às vezes você pega a Madonna mas você pode pegar um músico de jazz de sucesso e você vai analisar bom o que ele faz que produto de valor ele oferece esse cara é um saxofonista que toca uma música vamos pegar o trio corrente é um grupo brasileiro um trio que toca uma música brasileira tradicional mas são músicos modernos virtuosos e tudo mais tem uma outra não é a Bolsonaro mas mantém esse brasileiro esse é o diferencial a nova geração de músicos brasileiros quem é o público desse cara aí os músicos começam a fazer todo o caminho que eles pressupõem que é o caminho que esse grupo faz para dar certo nessa busca você tem que fazer uma pesquisa você vai no Facebook você vê o cara faz você acaba descobrindo o caminho e as frentes e as aberturas do seu próprio trabalho e aí é a questão de começar a seguir é uma modelagem quase uma modelagem sistêmica que você copia e começa a funcionar você cria um outro modelo e começa a fazer aquilo girar isso é uma coisa que eu tenho feito para mim mas eu tenho lido isso aqui e está assim ficando muito bom já estão nos Estados Unidos na Europa aqui no Brasil ainda não se fala disso em música claramente música não eu tenho conversado com poucas pessoas que tem é, eu tento ensinar para as pessoas de gente ter hoje em dia até a oportunidade da internet então a gente tem que fazer coisas escaladas entender as plataformas digitais tem um dinheiro para se pegar lá ninguém está ninguém está usando direto ainda usar o Facebook é uma ferramenta fantástica a divulgação e o interessante é que dentro desse modelo de canvas o marketing digital está dentro de um desses quadradinhos quer dizer ele entra ali como um dos canais quer dizer tem várias outras formas de canais mas ele é um dos canais e você tem que entendendo isso falar bom dentro desses canais o que eu domino o que eu não domino o marketing digital o marketing de conteúdo eu não domino então vai estudar então vai aprender porque você vai precisar disso e aí o legal do canvas é que pelo menos para mim funciona dessa maneira eu consigo entender o que é que eu ofereço de valor o que é que eu tenho de valor e quem é a persona que consome esse material é isso que eu estou estudando e está ficando cada vez mais claro para mim muito importante eu falo você tem que entender esse audiência eu chamo de circuito quem são os jornalistas quem são os lugares onde você vai tocar quem são as revistas onde você vai passar quais são os blogs hoje em dia eu acredito muito nos blogs podcast enfim quase não tem o mercado mesmo aí você chega lá você vai poder saber você vai ficar alternado e tudo e acho que cada vez mais no mundo digital e no mundo moderno é fácil chegar nessas pessoas eu acho que há uns 50 anos atrás está chegando uma Rolling Stones por um show você fechava no Peru tipo esquece esquece Peru luz pra caramba avião impossível passagem caro pra caramba ninguém te conhece hoje em dia tem um mundo aí para se abrir Marcelo super legal a gente está chegando no fim eu queria que você me fale quais são os projetos que você está o que é que o negócio que está te motivando o momento qual é o último BB4waiter qual é a coisa que você está defendendo no momento acabou de sair essa semana era um CD que eu gravei aqui chamado Música de Selvagem que é uma coisa meio improvisação livre mas bem experimental saiu por um selo belga chamado É o Negocito e os CDs chegaram essa semana essa é a primeira coisa eu vou lançar agora dois CDs também de saxofone solo que foi gravado produzido pelo Célio Barros é soprano solo e saxofone e tenor solo é também experimental é mais na linha da SM o John Surman um saxofone que é bem parecido nessa linha do Surman esses dois CDs devem sair depois de dois meses e eu estou preparando para gravar com o meu trio que é uma continuação do meu primeiro CD com essas polirritmias todas e tal já nesse segundo semestre esse é o trabalho esse trio que chama-se Marcelo Coelho e McClavin é o que eu estou de fato trabalhando mais em cima dele e aí já tem alguns festivais para fazer fazer um circuito das jazz clubs de São Paulo para esquentar o som eu estou indo para o Peru a convite de uma big band para tocar num festival de jazz lá como solista vou dar masterclass e tudo mais estou traduzindo o livro esse livro aqui que pediram para traduzir já nos Estados Unidos parece que tem alguns interessados você traduziu o livro do Lima né? é o de saxofone exato o cara falou que aquele livro é muito louco então essas são as coisas assim imediatas tem algumas coisas de orquestra que vão acontecer que isso foi uma isso foi um nicho de mercado que aconteceu para mim que foi uma experiência fascinante eu tenho um duo com o Ginga e a gente vai retomar algumas coisas então então com o Ginga com o Ginga é legal bom então e o projeto de uma isso aqui eu só vou falar mas não vou explicar porque está muito recente eu explico para você depois que é o projeto de uma aceleradora em música tá o que é uma aceleradora ah bom então aí é uma papo para outra conversa longa é um teaser você está jogando um teaser usando o Ginga e tal da antecipação vamos se ligar é uma aceleradora em música o que é aceleradora ah tá é isso em música ah pois é então entende é um dia só um comentário o Ricardo Mourinho jornalista do Manhattan connection mandou uma mensagem de whatsapp para mim por engano por engano por engano por completo engano eu achei que era uma pegada de marketing aliás eu vou falar aqui que se aquilo fosse uma pegada de marketing mesmo teria sido sensacional ele mandou uma mensagem para uma outra pessoa famosa falando assim fulano eu estarei no dia tal lançando meu livro e gostaria que você fosse lá então apareça aí eu falei peraí esse cara está espalhando uma mensagem é como se eu falasse assim você recebesse uma mensagem minha falando assim pô Caetano aqui é o Marcelo Coelho tudo bem ó eu confirmei sua participação no meu show lá na gig apareça hein beleza e desliga você vai no meu show o Caetano vai estar lá eu achei que era essa a estratégia aí eu retornei falei uma interrogação aí ele retornou desculpa foi engano mas já que você recebeu a mensagem por favor venha no lançamento do meu livro vou levar um CD para você e vou falar para você sobre acelerador em música e ele é jornalista do mercado financeiro ele falou opa vem aqui eu quero entender o que é isso eu paro a conversa por aqui porque a coisa ainda é só o início de uma história vamos ver o que vai acontecer que legal onde que a gente se encontra qual é o link qual é a página se a gente quer saber mais sobre tudo isso tá o facebook é onde a gente coloca as coisas principais assim tá tudo ali ali você o marcelo coelho tem a minha página pessoal a página fanpage perfil e fanpage tem instagram tem o twitter tem todas essas mídias digitais tem o meu site que chama coelho traço music ponto com ou seja jogar na internet a gente acha você me acha você vai me achar legal só um detalhe as pessoas ficam o que que o mercado quer o que que eu devo fazer você vai fazer dois dias de saxofone solo você é louco mas olha não fui eu que decidi por esse disco vou te falar a história como é que a gente capitaliza as oportunidades eu gravei um outro CD eu, Célio Barros e o Guilherme Marques e o Célio que gosta dessa música improvisada falou eu quero uma faixa de improvisação livre de cada um só que ele fez o seguinte o Célio é um músico excepcional um produtor um cara de estúdio excepcional ele colocou um efeito ele já colocou os efeitos no fone não existe pós-produção então na hora que eu soprei veio aí então mudou o meu play na hora porque qualquer barulho que eu fazia soavam porque já tinha os efeitos aí mudou ele só gravou essa faixa eu mandei essa faixa pro Lippmann e pro pro outro Sam Nilsson que é um saxofonista sopranista de Nova York os dois mandaram a mesma resposta não tinha o CD eu não tinha o CD aí liguei pro Célio eu falei Célio prepare um monte de setup diferente desses aí que eu vou entrar no estúdio e da maneira que eu soprar e a gente foi e gravou os dois CDs ele produziu lá no estúdio dele e tal saiu saiu de graça e esses caras que são grandes músicos estão querendo ouvir claro a gente grava faz produz e manda então é uma loucura mas tem um mercado enorme eu tava brincando obviamente quando eu falo o que o mercado pede o mercado não pede nada não deixa o consumo pra porra nenhuma ninguém pede nada você faz as coisas que você gosta você gosta com os amigos e se você gosta do negócio você faz e vai achar um negócio porque você curta aquele som e tem gente que curta aquele som também tá tudo certo ninguém pede ninguém pede um disco de solo de saxofone com efeito não tem nenhuma loja americana que vai pedir mas aí tem esses portais de trilhas sonoras que você pode vender as trilhas e tal e aliás um dos produtores que você conhece o Carlos Badia falou cara isso aqui dá pra um espetáculo de dança eu conheço e tal eu falei ó já começou quer dizer a coisa o mercado somos somos nós somos nós exatamente a gente é o que eu chamo de capitalizar para ser bem capitalista as oportunidades porque são muitas muito legal muito legal esse papo te agradeço eu agradeço muito bom bom vamos ficar em contato eu vou te pedir depois todos os nomes e todos os links a gente colocar lá embaixo para as pessoas por si porque eu curto pra caramba as pessoas se educarem lerem livros descobrindo algumas coisas até fora da música muito legal muito obrigado grande abraço abraço eu que agradeço obrigado pelo convite espero que todos possam aproveitar bastante aí essa conversa que a coisa aconteça para todo mundo com certeza de novo valeu até a próxima tchau tchau